Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut na área trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é só gratidão e você vai saber por quê. Mas não perde tempo, se você caiu de paraquedas, fica à vontade no canal. Prazer, DJ Ketut, que a gente fala sobre o universo da música eletrônica, edição de áudio, vídeo, internet, algumas coisas muito interessantes que você não pode perder. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum próximo interessante vídeo. Cola com a gente, segura aí e tá passando o meu Instagram de costume na tela. Dá essa moral, segue a gente lá, beleza? Rapaziada, é o seguinte, de cara eu já quero agradecer aí todos os meus amigos DJs. Vou evitar de falar nome pra não esquecer de nenhum, porque são muitos, tá? Eu vou deixar a foto da galera passando do lado aí e algumas outras fotos. Então, quero agradecer demais todos os DJs que fazem parte desse grupo maravilhoso Bassman DJs. Muitas pessoas perguntam qual que é a interação, qual que é a função do grupo. O grupo foi aberto, vamos dizer assim, foi criado, melhor dizendo, tá na casa do meu amigo DJ Mauro. Ele vai vir aqui no canal depois, falar aí um pouquinho da história, como é que criou o grupo de DJs Bassman DJs, tá? Mas é um grupo, tá? Um grupo de DJs com a finalidade de trazer a cultura DJ de verdade, tá? Porque tem muitos grupos aí que não trazem como é que é a coisa de verdade, tá? Mas o Bednar vem pra trazer o que é de fato a cultura DJ, seja nos toca-discos, seja nos CDJ, seja através de programas, softwares de computador, seja através aí de controladoras, enfim. O equipamento não importa, importa sim que nós DJs que fazemos parte, e eu tenho essa grande honra de fazer parte, né? Do grupo Bassman, a gente vem trazer essa cultura DJ pra você que talvez não conhece ou pra você que gosta das músicas dos anos 70, 80, 90, 2000, as músicas que realmente fizeram sucesso e a gente tem esse grupo pra levar a cultura DJ de verdade até você, tá? E tem outros projetos, o Bassman DJ não se resume somente a resenha, churrasco, como eu já ouvi por aí. Calma que a gente tá trabalhando e trabalhando forte pra poder fazer uma coisa bacana em breve, uma grande super festa do Bassman DJ aí perto de você, você não perde por esperar. Por isso eu tô te falando, se inscreva no canal, meu filho, não perde por nada. Depois você vai falar, ah, mas ninguém me avisou. Então é isso, resumidamente é isso. Como eu falei, meu amigo DJ Mauro vai vir aqui depois no canal, tá? Gravar um vídeo, explicar melhor essa situação, contar a história, na verdade, né? Do Bassman DJ. Eu só tenho a agradecer, eu aprendo cada dia, cada resenha, mais e mais com cada um, tá? A gente nasce sabendo nada e aprende um pouquinho e esquece o resto depois. Mas eu aprendo um pouquinho com cada um dos meus amigos DJs que eu tenho o prazer, o privilégio, eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, tá? Depois você dá uma olhada lá, eu vou deixar também o Instagram novo do Bassman com todos os DJs, tá? É o Instagram que saiu do forno há pouco tempo, mas eu já tô colocando as fotos dos meus amigos DJs, inclusive o Instagram pra você conhecer um pouquinho de cada DJ, de cada trabalho, de cada um, tá? Então tá muito bacana, eu vou deixar o Instagram do Bassman aqui também. E vem mais surpresa que eu não posso contar ainda, tá? E agradecer, eu não posso deixar de falar, esse final de semana foi correria total, uma festa super linda, festa maravilhosa da Leonor, tá? Que fez 40 anos, festa maravilhosa, sem comentários. Vou deixar aí umas duas, três fotos da festa. Teve a participação de uma banda de pagodes também, que arrebentou tudo, regaçou tudo lá. Uma festa muito linda, muito bacana. E eu só tenho a agradecer, tá? Então esse vídeo é um vídeo de gratidão, é um vídeo falando sobre o projeto Bassman, que tá avançando, que tá crescendo. Muita gente falou que não ia dar certo, que não sei o quê. E graças a Deus o projeto tá avançando. E eu não posso ficar falando as outras coisas que ainda vão vir, mas eu posso falar que vem coisa boa e coisa que você vai endoidar o cabeção, tá? Então, como eu falei, se inscreva no canal, eu ainda tô rouco desde semana passada, faz parte, tá? É normal, é normal, acabo falando demais, gritando, rindo, e é uma diversão, é uma brincadeira, como você pode ver aí nas fotos aí. Eu nem vou colocar vídeos, porque tem milhões de vídeos aí, depois até coloco mais fácil as fotos. Então agradecer demais, Bessman DJ, agradecer a Leonor, o marido dela também, pela recepção, pelo privilégio de ter feito essa festa, que foi uma festa linda, maravilhosa. E é isso, rapaziada, qualquer coisa, deixa nos comentários aí, sugestão pra próximo vídeo, pra falar de alguma coisa, e vamos que vamos. Ah, eu não posso deixar de falar, já ia me esquecendo, mas eu lembrei. Dia 24 do 12, anota e salva essa data. 24 do 12, vai ter um só mix especial, tá? Vou deixar o link do canal do meu amigo DJ Valmir, que é o próprio só mix, tá? Vai ter uma super live com alguns DJs, vai ter eu, vai ter Plaza, Garçom, Valmir, que mais? Nego, Márcio, Jefferson Cavalcante, e muitos outros DJs que vai estar lá no só mix do dia 24. É um só mix diferente, é um só mix especial de Natal, onde ali vai ter muita resenha, muito bate-papo, a risada é garantida, você já sabe disso. Então, dia 24, anota essa data, só mix especial, tá? De Natal, trazendo muita música bacana, muita irreverência, muita alegria aos seus corações. Então, não perde por nada, a partir das 16 horas, só mix, dia 24, especial de Natal. Você não pode ficar fora dessa, tá certo? No mais, um forte abraço, tamo junto, qualquer coisa, deixa nos comentários, me manda o direct, me manda aí qualquer coisa aí, que eu vou respondendo, que eu vou vendo, tá certo? No mais, meu, muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe, e desde já, o meu Feliz Natal para todos os integrantes aí do Besma, para todos os integrantes do meu canal do YouTube, do Facebook, de todo lugar, um Feliz Natal, que Deus te abençoe demais. Valeu, tamo junto, vamos que vamos, rapaziada!